Gael era um personagem totalmente quebrado na primeira versão de Street Fighter 2. Ele não apenas era forte, mas podia causar os bugs mais bizarros do jogo. Prova disso era o seu Magic Troll ou Agarrão Mágico, que era simplesmente um agarrão indefensável e inevitável que podia levar o oponente à morte. Diferente dos agarrões comuns de Street Fighter 2, esse agarrão podia atingir o oponente de perto, de longe ou no ar e conduzir a um loop infinito e inescapável. Gael não precisava tocar seu oponente para iniciar esse exploit, o que quebrava totalmente as regras do jogo. De fato, havia um limite de distância para executar o agarrão mágico bem-sucedido. No entanto, essa distância era totalmente fora do padrão de Street Fighter 2. E se após o primeiro agarrão, Gael ainda estivesse em uma distância apropriada, ele poderia seguir com outro agarrão mágico e assim sucessivamente. E isso é apenas uma pequena parte do que tornava o personagem quebrado.